Casa e Companhia. Oferecimento. Modecol. Alta classe em imóveis sob medida. Espaço Inox. Soluções que fazem seu projeto brilhar. Shopping Kilar. Combina com a sua casa, combina com você. Mazote. Objeto de estima. Casa e Design. O essencial é o seu estilo. Lones Quadrias. A solução termoacústica para o seu ambiente. Um perfume de campo, mas muito sutil. Essa foi a proposta da arquiteta Roberta Buffon na ambientação de uma casa no Rio Vermelho, em Florianópolis. Dentro desta ideia da fazenda repaginada, xadrezes e outros itens batidos de campo foram eliminados, abrindo espaço para peças elegantes, mas nada ostensiva. A casa erguida neste condomínio de golfe no norte da ilha já estava pronta quando Roberta Zimmermann Buffon assumiu o projeto de interiores. O projeto arquitetônico é do escritório Metáfora. Considerando a exuberância do verde do entorno, a arquiteta, apoiada pelo briefing dos clientes, trouxe para os interiores um leve perfume de casa de fazenda. Clima de campo, mas sem clichês. Esse projeto surgiu de uma imagem que minha cliente me trouxe de uma revista, que era uma hacienda. Uma linda fazenda na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, que ela tinha esse look bem quente, bem clássico. A ideia era uma casa opaca, sem brilho, muito, muito aconchegante. Então, assim, a gente procurou trazer para cá objetos com história, que contassem um pouco da vida deles e que a casa, apesar de ser nova, já tivesse uma atmosfera aconchegante. E dentro desse contexto, nessa sala da lareira, veio um sofá Chesterfield, que é um classicão. Exatamente. A gente colocou aqui na lareira e achou que ele combinou super bem, tinha tudo a ver com essa história da biblioteca, da lareira. Referências dessa marcenaria, onde vocês foram buscar essa geometria? Quando nós começamos a projetar a marcenaria, outra questão era que não tivéssemos móveis muito modernos, muito lisos. A ideia aqui era que tudo fosse muito trabalhado. Então, eu peguei um desenho com inspiração Art Deco, que tem esses quadrados, e usamos um pouco de couro junto com essa marcenaria. Então, toda essa lâmina de ébano, ela é um pouco suavizada pelo detalhe em couro nas portas Art Deco. Que aparece na biblioteca e no móvel bar, esse link. Exatamente. Eles têm uma linguagem única, porque, apesar de serem ambientes distintos, estão no mesmo espaço. Então, essa marcenaria foi toda trabalhada numa mesma linguagem. Bacana nesse layout, esses dois sofás idênticos, virados de costas. De costas, exatamente. Como a sala é ampla e permite vários ambientes, nós conseguimos ter quatro ambientes aqui. Então, dois grandes livings, que seria um voltado para o campo e um no centro da casa, marcando bem o vão do pé direito duplo, o ambiente da lareira e o ambiente de jantar. Vedete, nessa sala também é a ilha com a extensão da mesa de refeições. Exatamente. A gente trabalhou ali com uma laca fende, sempre fugindo da marcenaria branca, moderna. Essa ideia do basalto também é um material sem brilho, que tem essa rusticidade da pedra, mas é um material super sofisticado. Porque a premissa era que essa ilha gourmet jamais tivesse cara de cozinha. Que ela ficasse quase imperceptível e que ela nunca parecesse um elemento que agredisse essa nossa ambientação tão aconchegante. Uma mesa com uma dimensão tão grande, a gente tem que tomar muito cuidado com o material dela. Então, a madeira ficou perfeita porque ela aqueceu, principalmente que a gente fez esse contraponto das cadeiras verdes, com a palhinha, com a pedra do basalto, que é um material frio. A madeira ali cumpriu super bem o papel. Então, a brincadeira, a ideia da dona da casa, que foi o ladrilho hidráulico marcando a parte do jantar. Então, como a gente tem muita madeira no piso, o ladrilho, apesar de ser um material trabalhado, ele tem toda essa história, tem toda essa beleza da peça antiga, da peça de arte. E veio quebrar um pouco da madeira no piso. Um homem bem simples. A ideia era que fosse, assim, completamente espartano mesmo. Um mega sofá, bem confortável, para abraçar a família toda. Um móvel bem slim, que foi aquele móvel também feito em ébano, com davetas em couro. Entraram os mesmos materiais, porém, não mesmo o desenho. Não mesmo o desenho. E isso foi um desenho mais leve. E com a possibilidade de fechamento também, para não ter que fechar todas as cortinas e entraram esses painéis. Exatamente. Esses painéis, eu acho que são um coringa numa casa. Porque, ao mesmo tempo que eles estão ali para integrar todo mundo, quando alguém quer um pouco de privacidade, tem essa possibilidade. Então, uma coisa que eu sempre faço nos meus projetos é essa possibilidade de integrar ou isolar os ambientes. Foi um desafio enorme, porque, ao mesmo tempo que tinha esse briefing da casa de fazenda, também queria-se uma casa extremamente elegante. Então, foi um desafio fazer esse contraponto. Entre, de repente, o linho e as almofadas em xadrez. Mas ali a gente tem um aparador de madrepérola super sofisticado. Provável numa fazenda. Improvável numa fazenda. A gente tem ali uma cômoda de espelho, que também tem um toque ali de sofisticação. Então, esse mix de materiais e texturas, eu acho que é fundamental para a gente não cair na mesnice e nem no lugar comum daquela fazenda muito rústica. E cumprimos a nossa missão, que é realizar os sonhos dos clientes. Contatos da arquiteta Roberta Buffon e de outros profissionais e fornecedores no nosso site, casiciatv.com.br Depois do intervalo, tem vitrine, mega descontos, preços imperdíveis para quem quer montar a casa com estilo, sem comprometer o orçamento. A gente volta já, não sai daí!